E aí moçada, hoje eu vou mostrar para vocês como pintar o rejunte, aquele rejunte cardido aí da sua casa, da sua cozinha, do seu banheiro e na época que eu fiz essa cozinha eu coloquei um rejunte bege e com o passar do tempo ainda encardiu mais um pouquinho e para vocês verem aí fica feio né, então hoje eu vou mostrar para vocês como eu vou resolver esse problema eu vou utilizar um esmalte à base d'água, o bom do esmalte à base d'água é que ele não tem cheiro, então é muito bom para trabalhar vou utilizar um pincel e vou mostrar para vocês aqui como é que eu vou fazer, vocês podem estar passando assim, não esquente a cabeça de pintar o piso eu vou explicar o porquê para vocês agora mesmo, pode passar assim ó, tinta à vontade pode fazer um pedacinho bom demonstrado, passei aqui num pedacinho aqui, passei de demonstração para vocês agora um pano úmido, você vem tirando o excesso que está no piso por ela ser uma tinta à base d'água ou pano úmido, você vai conseguir retirar tranquilamente do piso aí você deve estar pensando, nossa Willio vai dar trabalho, não tem como fugir desse trabalho se você quer ter uma luzinha, um rejunte branquinho, com um visual legal, você vai ter que ter o trabalho de limpar o piso, vai ficar aquele serviço show de bola vocês verem aí ó, passei um andemão, deu uma diferença, aí a quantidade de demão vai de acordo com o seu gosto eu vou passar uma demão, esperar secar um pouquinho, 30 minutos eu já posso aplicar a segunda demão por ela ser uma tinta na base d'água, ela seca muito rápido e passo uma demão, passo a segunda, se necessário passo a terceira para ficar do meu gosto eu quero esse rejunte bem branquinho é um serviço de paciência, mas vale muito a pena vocês verem aí, já deu uma mudança no rejunte existem outros métodos de renovar o rejunte você pode retirar o rejunte e fazer um novo rejunte mas imagina o trabalho que vai dar você vai retirar todo esse rejunte, a poeira que vai fazer depois você vir rejuntar e fazer o acabamento do rejunte então eu acredito que esse método ainda vai ser o mais fácil possível vou dar continuidade aqui e vou mostrar para vocês aí o resultado final beleza? e aí moçada? para vocês verem o resultado final aí dá uma olhada como ficou o nosso rejunte deu um pouquinho de trabalho mas falar a verdade valeu muito a pena dá uma olhada aí no detalhe que coisa linda que ficou dá uma olhada aí como é que ficou o rejunte beleza galera? espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo até o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto